Olá pessoal, estamos aqui para tratar a ondulatória e em específico a acústica, beleza? A acústica que é a parte da ondulatória que vai tratar ali a análise do som, beleza? E como que o som é percebido pelo ser humano? Primeiramente, identificar o seguinte, cuidado com os termos, o termo altura, o termo intensidade e o termo timbre. A altura é frequência, por isso, som alto, som de frequência alta, som baixo, som de frequência baixa, ok? Intensidade é a altura, é a amplitude da onda, é a energia da onda, então um som intenso, um som de grande amplitude, de grande volume de energia, beleza? Então, intensidade, respeito à amplitude da onda. E o timbre, o formato dessa onda, então a mesma nota dó emitida por vários instrumentos musicais, é perceptível pelo ser humano, se é um instrumento de cordas, se é um instrumento de sopro, por quê? Porque você sabe ali pelo formato da onda, como essa onda imprime seu ouvido, o seu tímpano, como ele é sentido. E essa sensação pode ser determinada também aqui, ok? Pelo nível de intensidade sonora, tá joia? Sabendo que o ser humano, ele é capaz de ouvir sons que vão de 20 hertz a 20 mil hertz, tá ok? Estando dentro dessa faixa, nós conseguimos perceber os sons. Porque, bom, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela já não vai escutando direito, justo. Tanto que tinha um aplicativo, galera, não tem mais, mas tinha um aplicativo para celular, que era bem chato, né? Os alunos tinham um apitozinho lá no celular e colocavam no meio da aula. O professor, mais velho, não escutava, por quê? O ouvido dele, já mais rígido, com menor flexibilidade, não consegue perceber sons ali próximos dos 20 mil hertz. Sons muito agudos. Mas os alunos, mais nobres, o ouvido com mais flexibilidade, conseguiam perceber e se irritavam. E ficavam, professor, fala pra parar com apito. Que apito, que apito, que apito, que apito. O cara não estava percebendo, tá joia, moçada? Mas, então lá, um ouvido jovem consegue perceber um espectro auditivo ali que vai de 20 a 20 mil hertz. Já as pessoas que vão ficando mais velhas vão tendo esse espectro auditivo diminuído. Ah, então já não consegue ouvir as ondas de frequência 20 hertz, as frequências de 20 mil hertz. Ah, começa a escutar o quanto? De 50 até 18 mil, tá ok? Ok? Ora, e esse som chega aos nossos ouvidos imprimindo ali uma sensação auditiva, ok? Esse nível de intensidade sonora, essa sensação auditiva, pode ser medida pela escala logarítmica aí. Então, o nível de intensidade sonora é medida como 10 vezes o log de i sobre i zero, tá? Cuja unidade de medida é o decibel, ok? Ora, mas quem que é i? Então, vamos aqui na lousa, moçada, rapidamente. Por quê? Falar da intensidade sonora, não só da intensidade sonora, mas como já caiu às vezes, né? Já caiu aí no Enem, tá? E pode aparecer nos vestibulares para vocês. Quando eu falo em intensidade, o conceito intensidade, ele está relacionado com o quê? Com a relação entre potência por área. Intensidade, potência por área, tá? Como já caiu no Enem? O Enem falou o quê? Intensidade da luz solar. Ó, medida em quê? Medida em watts por metro quadrado. Então, fala assim, ó, a intensidade da luz solar atinge a superfície com 800 watts por metro quadrado. Então, potência sobre área, tá joia? E o cara, tá falando o quê? De intensidade da onda. Opa, então posso falar de intensidade do som, da onda sonora. Agora, potência da fonte sonora e a área de cobertura. Pensando o quê, cara? Em termos do som, então, para ondas sonoras. Ondas sonoras, não sabe? São ondas, como a gente falou em vídeos anteriores, são ondas tridimensionais. Então, elas ocupam uma área, a área de esfera. Então, você fala assim, poxa, cara, para ondas sonoras, a intensidade vai ficar a potência dividida aqui pela área. A área de uma esfera. Qual que é a área de esfera? 4 pi r ao quadrado. Então, você fala assim, eu estou a 10 metros de você. Então, a distância da fonte até o observador, até o perceptor da onda, 10 metros. Então, um raio aqui, ó, da esfera. Legal? Quem que é esse raio de distância da fonte até o observador? Até o ponto que eu desejo calcular a intensidade. A potência da fonte é constante. Então, eu estou emitindo aqui uma potência constante, mas quem está mais próximo percebe uma intensidade maior. Quem está numa distância maior ouve com uma intensidade menor. O som vai se espalhando, não é? Beleza, moçada? Então, vai diluindo a energia por uma área maior. Legal? Potência dividida por área. Ora, esse conceito, então, o conceito de intensidade do qual, moçada, nós temos a intensidade chamada intensidade mínima. Essa intensidade mínima, ela é o mínimo perceptível pelo ser humano. Essa intensidade mínima é de valor quanto? 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Correspondendo ao quê? Ao sussurro. Falar baixinho. Igual numa prova. Numa prova, o cara pratica isso aqui, né? Passa a 4, eu não sei a 4, passa a 4 agora, tá acabando o horário. Então, cara, o sussurro. Ao sussurrar, você está produzindo a intensidade mínima, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Ora, que legal. Ao colocar essas informações na equação do nível de intensidade sonora, eu tenho, então, escala logarítmica aqui, onde? Então, lá, vai ficar 10 log de i sobre i zero e não está representado porque não há necessidade. Mas na base quanto? Na base 10. Beleza? Na base 10. E aí, moçada, entra o quê? Entra as propriedades do logaritmo. Ora, cara, qual é a função inversa do log? É a função exponencial? Então, você pode passar isso para a função exponencial. Lembrando que log de A na base B igual a C. Quer dizer, qual que é o exponencial correspondente? B, base elevada a C, igual a A. Tá ok? Ô, capau. Então, que beleza. Posso, então, fazer essa conversão, fazer isso aqui. Belezinha? Só para a gente ter uma ideia, né, de como a gente está trabalhando aqui, você fala, quer pau, tem aí alguns sons, quando eu saio da boate, dói meu ouvido, eu fico no dia seguinte com o ouvido doendo, fica ali um apito. Esse apito, cara, esse sino, né, no seu ouvido, é dor. É dor. Ora, o limiar auditivo, cara, então, o limiar auditivo é quanto? É quando você tem lá N igual a zero. E o limiar da dor, próximo ali de 120 decibéis. Então, lá, limiar auditivo, zero, limiar da dor, 120. Vamos calcular qual que seria a intensidade do som produzido para o limiar da dor? Quer ver, ó? Então, lá, N igual a 10 log de I sobre zero na base 10. Beleza? Aqui, ó, 120 que é igual a 10 log de I sobre zero. Legal. Simplificou? Você vai ter, então, que log de I sobre zero igual a 12. Vamos aplicar a regrinha ali, ó, de conversão exponencial logarítmico. Então, quer dizer, base 10 elevado a 12, então, 10 elevado a 12, que é igual a I sobre I zero. Como I zero é 10 a menos 12, como I zero é 10 a menos 12, vamos colocá-lo aqui, ó. Então, I sobre 10 elevado a menos 12. Que legal. Quando eu passar o 10 a menos 12 para o outro lado multiplicando, você tem como resultado o quê? Poxa, cara, que esse I, essa intensidade correspondente ao limiar da dor, corresponde o quê? Ao produto 10 elevado a 12, vezes 10 elevado a menos 12. Quanto dessa conta? 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é igual a 1. 1 watt por metro quadrado. Meu amigo, é essa quantidade de energia, essa intensidade sonora que provoca dores. Legal? Beleza? A partir disso, você tem dores. Ora, cara, então, vamos voltar aqui na nossa outro estúdio e dizer o quê para vocês? Cara, por isso que é grandissíssima a recomendação de não usar os headphones, né, com som muito alto, porque está indo direto ali no seu tímpano e a intensidade pode ser alta o suficiente para provocar dor e, consequentemente, perda auditiva. Legal? Então, moçada, está aí para vocês, então, nível de intensidade sonora. Valeu, um abraço! Um abraço!